Bolsa cheia, nós estamos com vários operadores importantes do mundo inteiro que a gente espera uma intensa competição com certeza um operador de infraestrutura qualificado que vai nos ajudar a melhorar a prestação de serviço para o usuário então o que a gente pode esperar são investimentos nesses aeroportos investimentos importantes que vão gerar emprego, vão trazer renda e que vão permitir a melhoria da prestação de serviço o aumento da oferta, o aumento da quantidade de voos porque a melhoria da infraestrutura permite que a gente acomode mais voos isso é mais competição, isso é menor tarifa então o usuário vai ganhar muito com o resultado do leilão de hoje A Agência Nacional de Aviação Civil tem acompanhado a qualidade dos aeroportos brasileiros e aqueles aeroportos que já foram concedidos tem uma qualidade um pouco melhor a intenção é justamente essa, trazer mais conforto para o usuário e otimizar esse setor? Exatamente isso, aqueles aeroportos, o modelo de concessão é um sucesso e a gente tem percebido que esses aeroportos tem atingido os padrões internacionais de qualidade e não vai ser diferente aqui porque isso é uma exigência do contrato é adequar o aeroporto para os padrões internacionais então o que a gente pode esperar é melhoria na prestação de serviço é menor tempo em canais de inspeção, menor tempo para restituição de bagagem mais conforto em sala de espera, é isso que a gente pode esperar é isso que tem acontecido e esse processo então segue a gente está trilhando aí uma curva de aprendizado então a gente está aprimorando cada vez mais esses editais, esses contratos e eu acho que é isso que vai acontecer Pela primeira vez acontece em grupo, né ministro? Isso acaba também promovendo a aviação regional? Com certeza porque nós temos aí blocos, né? É um modelo já testado no exterior que nós estamos fazendo pela primeira vez no Brasil e nós vamos ter uma série de aeroportos de menor porte que vão ser alimentadores de rames então com certeza isso vai trazer impulso para a aviação regional Ministro, em relação ao PPI, né? Queria que o senhor falasse genericamente por que faz mais sentido passar aqueles setores que são competitivos para a mão da iniciativa privada e também quais são os próximos passos em relação à concessão dos aeroportos principalmente naqueles aeroportos que são considerados mais importantes, né? O Santos Dumont e Congonhas Bom, primeiro é fundamental transferir ativos para a iniciativa privada transferir para a iniciativa privada aquilo que ela tem condição de ir melhor do que o Estado nós temos uma deficiência hoje de capital, né? em função da situação fiscal então a forma de atrair investimento, melhorar a prestação de serviço isso dá certo no mundo inteiro, está dando certo aqui então é fundamental e por isso a gente tem um planejamento para quatro anos, né? nós temos já muito claro o que nós vamos fazer em termos de transferência de ativos na segunda-feira a gente já lança o edital para chamamento para mais uma rodada de aeroportos, vai ser a sexta com três blocos também e vamos deixar o bloco com Congonhas e Santos Dumont para a última rodada, que vai ser a sétima para garantir a sustentabilidade financeira da infra-era neste momento e também para manter os investidores sempre já se posicionar no mercado para entrar naquele bloco com esses aeroportos importantes no final Em relação aos portos, ministro o dia 22 tem um leilão previsto qual a expectativa, o que vai ser tratado quais são as intenções do governo? A expectativa também é a melhor possível observe que o governo começa forte o governo Bolsonaro está vindo forte com essa transferência de ativos para a iniciativa privada são 23 leilões de concessão antes dos 100 primeiros dias semana que vem estaremos aqui na Bolsa de novo para mais um leilão são quatro terminais portuários três de líquidos em Cabedelo na Paraíba um de líquidos em Vitória tenho certeza que vai ser também um leilão bem sucedido que vai trazer investimento no setor portuário então é importante a gente continuar fazendo esses arrendamentos para aumentar a movimentação de carga diminuir custo e aproveitar o nosso potencial natural em função do litoral que nós temos então, além desse leilão do dia 22 no dia 5 de abril a gente faz mais seis terminais portuários de líquidos em Miramar e Vila do Ponte O senhor tem viajado pelas estradas brasileiras a situação não é muito alviçareira queria que o senhor comentasse um pouco quais são os planos do governo para a recuperação dessas estradas que também é um ponto importante para a recuperação da infraestrutura e diminuição do custo brasileiro com certeza a gente tem viajado para perceber de perto quais são os problemas a gente só cria o senso de urgência quando a gente está no local quando a gente conversa com o caminhoneiro quando a gente conversa com as pessoas quando a gente vê de perto o problema então isso desperta em nós vontade de resolver o problema senso de urgência nós vamos transferir muita coisa para a iniciativa privada para aliviar o orçamento para que a gente possa ter estoque de recursos para aplicar naquelas rodovias que são menos atrativas onde a iniciativa privada acaba não tendo interesse e com isso a gente vai chegar num arranjo ótimo para melhorar a prestação de serviços também para o caminhoneiro para as empresas de transporte rodoviário de carga e aí diminuir o custo brasileiro muito bem though